Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Leidiane Nogueira, terapeuta sistêmico. Se você gosta do meu conteúdo, curta, compartilha, me segue lá no Instagram, arroba da Tor Pro Amor. Hoje eu venho trazer uma reflexão muito importante sobre qual é a parte de você que você ainda não quer ver, qual é a parte de você que você exclui. Esse é o seu lado sombra, aquilo que você tem dificuldade de olhar. Eu trago para ilustrar essa mensagem as cartas terapêuticas metamorfosas, acolhendo o trauma, que faz parte da terapia do eu inato, da Sabrina. E vamos olhando aí um pouquinho para essa imagem, se conectando, e se pergunte qual parte em mim ainda se sente excluída. Qual parte em você que você ainda está identificado. Muito do que há em nós vem lá de trás dos nossos ancestrais, das memórias ancestrais. Qual roupa você precisa tirar de você. Talvez o seu pai ou a sua mãe te colocaram aí uma roupa que você ainda não consegue tirar. aquela roupa de que você não vai dar conta, de que você é um fracasso, de que você é muito difícil, de que você não consegue nada. Então é preciso sentir, é preciso se entregar a isso, esse lado sombrio aí da nossa essência. Qual roupagem você precisa tirar. O que você precisa ainda desconstruir. O que você acredita tanto ao ponto disso tornar quem você é. Será que você precisa continuar com aquela roupagem que colocaram em você? Ou você tem aí a liberdade nas suas mãos de se refazer. E a gente só consegue se refazer a partir do momento em que a gente entende aquilo que trava. A gente entende aquilo que está paralisando. Será que você é tudo isso que as pessoas acham de você? Será que você é a pateta, o pateta? Será que você é o bobo? Será que você é o burro? Você ainda precisa ficar nessa identificação aí com essas memórias? Eu acredito que você tem a força que você precisa para fazer a sua travessia rumo ao seu sucesso. Porque se você não fizer isso, você vai ficar aí, sempre à margem aí de você mesmo. Então é preciso olhar para essas partes, é preciso olhar para essas dores. Mas entender que você não é isso, que você pode ir além e que você é muito mais daquilo que você vê. Você ouse alçar novos voos, ouse fazer diferente, mas acolha dentro de você essa parte que tem medo, essa parte que se sente insegura, essa parte que se sente não merecedora, essa parte que quer desistir, encare e acolha todas essas partes para que a sua nova versão possa surgir. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.